Programa Cavalos O assunto agora é laço técnico e eu tô aqui justamente pra te mostrar como funciona. É ali que a gente vê realmente o cavalo trabalhar. O laço técnico consiste em uma prova para melhoramento técnico dos animais do quarto de milha. A gente tá olhando as quatro principais manobras que é feita no laço. E aí existe a nota média que é 70, aí ela pode subir ou baixar. No brete, a saída do boi, a levada do boi e a jogada do laço que depois vai o sacalaço. Então é uma forma que a gente tem de realmente avaliar o cavalo, que é o que a gente quer como competidor. Sempre ter o melhor cavalo debaixo da gente pra nos dar o melhor naquela competição. Comecei bem cedo na minha família vendo cavalo. Meu pai correu o freio de ouro, Everton Valim. E a gente sempre gostou bastante, então eu me criei no meio e fui mais pro lado do laço, sempre gostei. Juninho Valim é laçador afamado, traz no currículo títulos importantes. Na BQM já fui duas vezes campeão do congresso, do congresso prazer do laço cumprido. Então é uma laçada bem importante, um título bem importante pra mim. Juninho trouxe pra prova um dos seus melhores atletas, Strong Gunner. É fã do cavalo quarto de milha. É diferente, eles são muito inteligentes, são vaqueiros. E tem bem claro as qualidades que valoriza pra modalidade. Tem que ter um cavalo calmo, de brete, atento ao comando, pra dominar bem o boi. Um cavalo bem vaqueiro, sem reação. O cavalo do laço técnico, ele precisa ser um animal tranquilo, sem medo do boi. Um cavalo que tenha vontade, que tenha ansiedade do boi, que vá em cima, que lace bem, que não perca o controle do boi. O quarto de milha é uma das raças mais versátil do mundo, né? Tem quase 30 modalidades. Então acho que o laço técnico, ele engrandece muito a modalidade, o esporte, pra cada vez ter cavalos mais técnicos, mais bem preparados, mais bem domados, pra entregar o melhor pro seu competidor. Cavaleiro, Rederson Ramos, Fly Red Gun, primeiro competidor. Aí passando o cavalo quarto de milha, o cavalo mais versátil do mundo. Expo Inter 2024, laço técnico, por conta do núcleo Sul quarto de milha. Eu avalio se a armada foi positiva ou negativa. Tem vários fatores que levam a ser positiva ou negativa. Desde a pedida do boi lá na saída, o laçador não pode sair na frente do boi. A armada tem que ter 8 metros e 4 rodilhas. E no arremessar a armada, o laçador não pode reter as encolhas do laço. E numa camperiada, numa devida camperiada, ele não pode atacar, induzir o boi a voltar. Então ele tem que correr atrás do boi dele e arremessar a armada. A gente tá num evento do Núcleo Sul quarto de milha. É uma paixão do gaúcho e da raça também, né? Então a gente tá proporcionando essa prova aí pros criadores aí. E nesse momento foi fundamental eu estar aqui, por conta do ocorrido, essa catástrofe que houve. E eu não podia deixar em momento algum de estar aqui acolhendo não só os criadores do quarto de milha, como todos vocês, todas as raças. Um prestígio enorme, né? Ter a Mônica aqui do nosso lado, nos apoiando. Aqui, que nasceu, é o laço cumprido, genuinamente brasileiro. Então isso é uma coisa que nos traz muito orgulho, né? Muita satisfação. O cavalo com origem nos Estados Unidos abraça a todos independente da cultura. Se misturam calbóis e gaúchos. O quarto de milha, pela versatilidade, traz muito isso, né? A gente tem diversas culturas dentro do quarto de milha. As raízes vêm do cowboy americano, mas pela versatilidade a gente já conseguiu expandir. Então tem no Rio Grande do Sul, gaúcho. Tem no Nordeste, a vaquejada, que também é uma cultura totalmente diferente do cowboy. Mas do fundo, no fundo, a nossa estrela sempre é o quarto de milha. E ele nos proporciona tudo isso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto